Até o momento a gente está com os GTs formados, com o pessoal do Eixo Atlântico, que são os nossos parceiros. São três GTs, um GT sobre resíduos sólidos, um GT da agenda urbana e outro GT do gabinete que está sendo inaugurado hoje. Então esses três GTs nós estamos trabalhando desde 18 de maio do ano passado, que foi quando iniciou o projeto. Ele tem uma previsão de duração de três anos. Quanto se avançou neste praticamente 10 meses que levamos de projeto, 10, 11 meses? A gente tem duas coisas muito importantes, que é essa agenda urbana, a gente está com o diagnóstico todo pronto. A partir de agora nós precisamos que a comunidade se apodere disso aí também. Nós estamos no site da Prefeitura e no site da Intendência. Nós temos os formulários que a gente precisa que o pessoal colabore, preenche e nos fale um pouco o que cada pessoa pensa com relação ao livramento em Ribeira. E tem a questão também do plano de resíduos sólidos de Santana do Livramento Municipal, que nós estamos também elaborando, também está com o diagnóstico pronto. E a partir de agora é continuar tocando para frente para conseguir concluir esse trabalho aí, nesse sentido de que com o diagnóstico pronto, a gente precisa dar conhecimento para a população, fazer audiências públicas, tudo que prevê, toda metodologia que prevê a elaboração de um plano, que tanto é da agenda urbana como do plano de resíduos sólidos, porque essa agenda urbana vai gerar então um plano para uns 10, 20 anos mais ou menos, de toda evolução que a gente vai conseguir com o livramento em Ribeira de maneira conjunta. Falamos de que a agenda urbana seria o que uniria Ribeira e Santana do Livramento, esse seria o nexo deste projeto mais forte, digamos. Sim, esse é o principal, até porque o Eixo Atlântico é uma associação de municípios de fronteira com Portugal e Espanha. Eles fizeram lá a primeira agenda urbana e optaram por trazer para o Mercosul essa experiência, como primeira experiência. A partir daí é que eles vão disseminar a elaboração dessa agenda urbana no restante do Mercosul. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.